Vina Miria Pois é tempo então de nos cuidarmos de si e percebermos se devemos ou não comer de 3 em 3 horas. Quais são as vantagens? A doutora Irene vai explicar a nossa rubrica Nutrição e Vida. Doutora Irene, bom dia. Bom dia, tia Vina. Bem-vinda. Obrigada. Está tudo bem? Está tudo. Comer de 3 em 3 horas, sim ou não? É sim, tem algumas vantagens para algumas pessoas e para outras não. Por exemplo, uma gestante, convém comer de 3 em 3 horas. Alguém que tem diabetes, um atleta, alguém que, por exemplo, um fisiculturista. E mesmo também para quem quer perder peso pode comer de 3 em 3 horas. Mas eu vou ensinar alguns truques. Mas comer o que é? O que é, exatamente. Não é? O número de calorias é bastante... Não é? Eu vou comer, eu posso comer de 3 em 3 horas, então vou comer o que eu quiser. Não. Vamos comer, por exemplo, vou dar um exemplo que é... Uma senhora de 60 anos... Ai, de 60 anos, peço desculpa. De 30 anos, com 1,60m, que já está um pouquinho acima do peso, porque já está com 60kg, já está ali no sobrepeso. Então vamos baixar... Normalmente devia comer 1.700 calorias, mas como já está acima do peso e para mantermos nas minhas mais 5 refeições, vamos então baixar para 1.200 para ver se ela perde pelo menos meio quilo por semana. Mas é aí que entra a nutricionista e explica o que é que ela vai poder comer. Comer de 3 em 3 horas sim, agora é importante saber o que comer. Exatamente. Não é encher o bodulho. É, é mesmo isso. Meus amores, disciplina acima de tudo. E que disciplina deverá ser esta, doutora? Antes mesmo de falar dos pratos, eu vou resumindo um pouquinho, a Mimi vai me ajudar. Normalmente o que nós comemos, o que é que se transforma? Em glicose. No nosso sangue, tudo o que nós comemos acaba por ser glicose. A insulina, quando nós produzimos muita insulina, é o que nos faz engordar, certo? Quando comemos bastante carboidrato, bolachas... Porque às vezes a gente diz, ah, mas eu não como quase nada, como é que eu engordo? Se eu só como uma bolachinha de água e sal, um queijinho, mas as coisas erradas. E depois, o glucacom é o que nos ajuda a produzir... Bom, o glucacom, o que é isso? Que eu nunca ouvi esse nome, doutora. É o hormônio que naquele tempo, naquelas 3 horas que estamos sem comer, vai ser o hormônio que vai nos ajudar a queimar a energia. Ou seja, nós comemos, depois temos que queimar, senão não emagrecemos. E normalmente quando comemos muito, muito, muito e temos muita insulina, o nosso metabolismo fica lento e aí não queimamos, que foi naquele caso. Neste caso aqui, já começamos a queimar porque começamos a produzir o glucacom. Depois, normalmente, para queimarmos, o que é que precisamos fazer? Onde é que vamos queimar? É com o músculo, fazer um pouquinho de atividade física, com o músculo vai... Mas se for uma pessoa sedentária, já acaba por ser bem mais lento. Então, utilizamos esta situação, ok? Agora, então, vamos começar a falar dos pratos. Dos pratos. Ah, e depois outra coisa, também quando comemos algo muito errado, o que é que acontece? O tecido adiposo, que é aquela gordura mais chata de perder. Os pneuzinhos. O pneuzinho. O que vem aqui nas costas. Ah, é aquela coisa chata. É o estoque, aquele mesmo é o mais difícil. E se não produzimos o tal, o glucacomcateadina, há bocado perguntou-me o que é que era, aí mesmo vai ser complicado porque vai ficar mesmo lá, até mesmo às vezes que o treino fica extremamente lento. Então, o que é que nós temos que fazer para podermos comer de três em três horas, sem aumentar muito o peso? O nosso cardápio, em todas as refeições, porque é no almoço, lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, vamos ter que ter carboidrato, mas de baixo índice glicémico, ou seja, o valor do carboidrato, por exemplo, o arroz, a batata, são carboidratos que o organismo observa com muita rapidez, logo vamos produzir muita insulina. Vamos optar, por exemplo, pela batata doce, pela mandioca, vai ter que ter sempre o carboidrato, as fibras, que ajudam-nos a associar, a proteína, porque se todas as refeições tiverem proteína, nós acabamos por comer menos e acabamos por produzir mais o famoso glucacom, como eu já disse, e temos que ter sempre também um pouco de gordura, mas a gordura saudável, certo? Vinda de onde? Vinda, por exemplo, aqui eu trouxe, por exemplo, as castanhas, vinda do azeite, quando vamos temperar a salada, A carne acaba por ter também, o ovo acaba por também ter, mas são gorduras boas, certo? Então agora estes nossos pratos que temos aqui, nós vamos fazer 40% de carboidrato, mas carboidrato do bem, 30% de proteína e 30% de gordura. Então vou começar por falar do pequeno almoço. O que é que nós iremos escolher para o pequeno almoço? Por exemplo, duas fatias de pão integral, muita gente diz, ah, mas pão integral e pão branco é a mesma coisa. Não, não é, porque assim, o pão integral acaba por ter fibra, então vai nos saciar mais. O pão branco, vamos ter que misturar com a proteína para o índice glicêmico ser mais baixo. Então o que optaríamos logo, e até por ser cereal, um queijo, não vou dizer a marca, um queijo magro, exatamente, a maçã, a pera, porque tem a fibra, tem que ser, de preferência sempre frutas com casca, que é por causa da fibra. A banana também poderia ser, mas se for no caso de perder peso, já não é tão aconselhável. Mas há um truque, é acrescentar a aveia à banana para cortar o índice glicêmico. Ok, o açúcar, não é? O açúcar da banana, exatamente. E depois acompanharíamos com chá ou com café. Se fosse com café, poderíamos também incluir um pouquinho de leite, mas apenas um pouquinho, porque já temos aqui a proteína, então não vamos, já temos, ou seja, tudo o que é preciso, que eu disse que era o carboidrato, já está neste prato, então se fosse o leite, era mesmo só um pouquinho. Depois então iríamos para o lanche da manhã, pensando que isto é um cardápio de 1.200 calorias, para perder peso. Pensando no lanche da manhã, que seria, porque normalmente no lanche da manhã, o que é que a gente come sempre? Uma fruta, mas não é que esteja errado, se for para uma pessoa que não quer perder peso, que está assim, como a tia Dina no peso ideal, como a Mimi, até pode comer a frutinha. Ai, eu nem me caibo neste vestido de tanta veidade, pelo e creusa, obrigada. Agora, se for numa pessoa que está naquela fase que quer perder e que quer manter a comer de 3 em 3 anos, porque é assim, o fator do nutricionista dizer, não podes comer isto, não podes comer de 3 em 3 anos, É frustrante. Exatamente. Bastante. E eu acho que nós temos que, eu já passei por essa fase, então acaba por ser também um testemunho. Eu sei que o tanta regra é o que acaba por a gente fazer 2, 3 dias e no quarto desistir. Certo. Então, em vez de termos a fruta que passado um pouco já vamos ter fome, vamos pôr a famosa proteína e, por exemplo, 2 castanhas do Pará, ou 2 nozes, ou amêndoas, qualquer fruto seco. Ginguba não, porque tem bastante gordura. Ai, eu adoro a gordura, ai meu Deus, e não se pode, porque de facto tem bastante gordura. Exatamente. Mas faz mal a gordura da ginguba? Sim, a ginguba é um fruto seco, mas acaba por ser muito calórico. E estamos a falar naquela fase de perder peso, então, e a quantidade também é importante. Como vê, só meti apenas 2. Já temos aqui a gordura do iogurte, a proteína está muito bom assim, mimi. A ginguba já seria um pouco mais calórica. É bom, mas sim. Exatamente. É bastante calórica, né? Exato. Então, se é para comer 3 e 3 horas e não queremos ultrapassar as 1.200 calorias, temos que respeitar. Depois, passaríamos para a hora do almoço. Aqui, então, já poderia incluir a fruta, porque já tem o carboidrato, a proteína. Eu, por exemplo, eu trouxe bulgar, mas podia ser arroz. Mas trouxe, mas arroz integral, atenção, não arroz branco. Trouxe o feijão, que acaba por aportar o ferro. Trouxe uma proteína, que é o frango, mas pode ser outra proteína, desde que seja magra. Pode ser um peixe magro, por exemplo. Salmão, nem pensar, porque seria um peixe gordo. Mas também não faz falta, doutora. É que o preço do salmão, doutora, vamos ficar a falar a verdade. Ele pode ser mesmo muito saudável, mas o preço do salmão, doutora. É muito caro. Ainda bem que a lambula... Por exemplo, ali na carne está... E a sardinha, que é a lambula, que também é um peixe que já poderíamos incluir. Não é? Exatamente. E está muito mais em conta. E é nosso, e é nacional. Exatamente. E depois acompanharíamos ali também com uma salada, que é para estar completo o almoço. Ou seja, aqui eu pus bulga, mas pode ser arroz, é apenas uma colher. O feijão é uma concha, uma porção de proteína, tirar a pele de preferência. E uma fruta de preferência, sempre com a casca, que é para manter a fibra. Muito bem. Aqui está a comer de três em três horas, sim, mas é importante sabermos o que comer. Depois iríamos para o lanche da tarde, era o mesmo iogurte, só iríamos acrescentar aqui. E a chia, que é para ter a gordura e o ômega 3. O jantar seria a omelete, eu pus espinafre, mas podia ser a rama da batata, a jimboa. Doutora, mas este iogurte, que iogurte é este? É iogurte natural. Ok. Para quem tem, por exemplo, intolerância à lactose, pode ser de soja, pode ser sem lactose, só não pode ter açúcar. Mas iogurte natural, será que a chia dá sim? A chia também não vai... Por exemplo, devemos pôr um pouquinho ou da adoção, ou fazer, por exemplo, um puré com a... Com a maçã, com a fruta que não seja, com o índice glicémico, não seja muito calórico e vamos incluir ali. Mas depois é uma questão também, o paladar vai se habituar. Hoje em dia, por exemplo, comer iogurte sem açúcar, o meu corpo já se habituou. Claro, no início a pessoa nem é logo obrigada, porque depois vai desistir. Então, vai tentando, vai pondo, por exemplo, um pouquinho de maçã, uma fruta menos calórica e no jantar. No jantar seria a mesma, seria a omelete, mas aqui iríamos apenas acompanhar com a salada. O arroz e o feijão, ou seja, o carboidrato, já iríamos deixar de lado. E o lanche da tarde. Doutora, espera, este omelete o que tem aqui? Se eu pus espinafros. Ah, espinafro na omelete. Exatamente. O ovo já é proteína, não é necessário pôr mais proteína, porque a proteína ajuda assim a perder peso, mas também não podemos fazer uma dieta com muita proteína, porque vai acabar por prejudicar. Ou seja, 1,2 por cada quilo é o suficiente de proteína. E aqui está uma dieta fantástica, primeiro o pequeno almoço, o almoço. O lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E o jantar, tudo completo. Você apontou aí no seu bloquinho de notas, ou nem por isso? Ou continua querendo perder peso, mas cometendo os mesmos erros. Em tudo isso, o importante é a mudança. Exatamente, e gradualmente. E gradualmente. Porque tudo que se perde muito rápido, também se ganha muito rápido. Então é gradualmente ir fazendo não ser lindo. Por exemplo, por que é que eu digo o lanche da tarde? Porque se nós não comermos, ao invés de saltarmos logo do almoço para o jantar, quando chegamos à casa, o que é que acontece? Estamos cheios de fome. E comemos tudo. Esta coisa, não como desde as 9 horas da manhã, e quando chega ali na hora de jantar, agora vai encher o budulho, não é nada correto. Exatamente. E às vezes as coisas erradas. Muito carboidrato logo de uma vez, aumenta logo a insulina. É, mas não fujo. Pois esta hora, 9 horas, 21 horas, é para que desde as 9 da manhã que eu não como, e agora preciso de comer, e vai aí uma fubada. Está errado. E depois o molho, depois a vez o chouriço. Está errado, não faça isso. Porque as pessoas até comem isso e dizem, ah, mas eu até estou magro. Mas assim, depois quando fazem a avaliação física, a gente vê lá a gordura visceral, a balançazinha acusa. Pois. E se acusa. Doutora, muito obrigada. Obrigada aí, Tia Lina. Por este momento tão delicioso. Eu não sei se... Colegas, eu vejo quando eu cheguei aqui na TV, vocês eram miúdos. Vocês não tinham cabelo branco, não tinham esta barriguita aí toda já esticada. Não queria aproveitar o momento para perguntar à doutora Irena, dieta. Porque vocês continuam ainda muito miúdos, mas as barrigas vão ficar muito grandes, colegas. O que é que se passa? Hã? É de ficar muitas horas sem comer. Onde é que entra a aguinha aí na vossa dieta alimentar? É de serenidade. É de serenidade. Zua. A barriga é mais. Onde é que entra aí a aguinha na tua dieta alimentar? Nada? Nada? Hã? Coce nada? Nada? Meu Deus. Aproveitem aqui, doutora, para fazer uma consultinha a custo zero, grátis, hoje. É parceria. Estamos na segunda-feira e todos, nesta altura da quaresma, está tudo assim com o coração tão doce. E a dina, antes de terminar, eu quero só mandar um beijinho para todas as pessoas que têm-me enviado mensagem, a dar os parabéns pelo emagrecimento, a dar os parabéns por eu estar aqui todas as segundas-feiras a dar conhecimento gratuitamente. Eu até enviei algumas mensagens da Mimi, teve uma senhora que me fez chorar horrores. É gratificante, sei que às vezes é cansativo ter que preparar estas coisas todas. Por exemplo, ontem eu fiz cinco anos de casada, nem consegui comemorar porque estava mais preocupada com o tema, a família começa a cobrar, mas quando a gente recebe, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, são várias mensagens a responder no off, a dizer, eu liguei para a produção a pedir o número da doutora, principalmente ajudas com os bebés, que eu vejo muitas mamãs a pedirem. Um beijinho para todo mundo. Nem sempre eu consigo responder a todo mundo, porque às vezes saio daqui e tenho que trabalhar, mas obrigado mesmo do coração. Doutora, no entanto, para não voltarem a ligar para a produção, tirem já o número do telefone da doutora Irene, para poderem continuar a ligar, e claro, nós queremos até os espectadores mais saudáveis, certo? Certo, eu acho que da última vez passou, porque a senhora disse que tirou na tela, mas eu vou dar ela, 9444-52198, e as redes sociais é Irene Domingos, e no Instagram é Irene Rayana, R-A-Y-A-2-N-A. Doutora, foi tudo muito lindo, está tudo muito bem, vocês apontaram, certo? Mas há uma coisa que eu não resisto, é aquilo que o Silva está a fazer. Ô Silva, mas este cheiro, eu estou aqui ali numa coragem, olha, eu estou aqui a falar de iogurte sem açúcar natural. E o Silva também falou da proteína, muito bem, falou da proteína. Olha para aqueles legumes que estão, aí vale a pena. Ali para quem, por exemplo, quer perder peso, a cenoura é crua, nada de cozida, porque libera mais insulina. Ok, ok. Do resto está tudo perfeito, Silva. Mas é só está salteá-la, mesmo salteada? Mesmo salteando, e depois já lhe avaliou a azar. O ideal mesmo é... Natural. Exatamente. Natural. Para a tia Dina, por exemplo, para a Mimi, para quem está no peso ideal, não precisa. Mas quando nós queremos mesmo perder, e fazer a comida de 3 em 3 horas, temos que respeitar. Doutora Irene, diga-me lá uma coisa. A senhora é a segunda vez que diz que a tia Dina e a Mimi. Mimi, anda cá. Eu já vou fazer para ficarmos no espelho. Estamos no peso ideal. Estamos mesmo no peso ideal, ou a doutora quer ser simpática? Não, não, eu tenho olho clínico. Antes mesmo do paciente subir na balança, já consigo ver. Lá em casa respondeu, aliás, quando estou na rua... E depois, assim, a partir de uma certa idade é bem mais difícil manter a silhueta. Olha-se para a tia Dina aí. Sabe o que é que é que me diz a tia Dina? Lá na TVzinha, quando estamos olhando as câmaras, a tia Dina parece mais alta, mais gorda e mais velha. Pois, é para dizer, se está vendo aí na vossa casa, uma tia Dina gorda, nós não somos a Mimi, não somos gordas. Ó, ó, olha, nós somos o peso ideal. Está lá para fazer? Sim, 80, 60, 80. Exatamente, as medidas certas. Agora, quando você já tem o peso ideal e veste acima seu de creusa, ó, você fica um arraso. Como está a tia Dina hoje. Seu de creusa, muito obrigada. Eu dei aqui um toque, Dina Simão, não sei se gostou. E combinou com o sapato, deu um tchaná. Para dar acima mais um look mais. E um tchaná está lindo. Ai, Ceuda, olha, dona, um beijo doce para si, um beijo doce para si, porque vestiu hoje a Dina Simão. No entanto, eu com esta, essa sabedoria toda que acabo de ganhar aqui do Sexto Sentido, eu acho que eu estou em bom caminho, porque é exatamente o tipo de comida que eu adoro comer. Exatamente. É legumes, é saladas, é pãozinho integral. Ah, ali também tinha brócolos, é verdade. Tem brócolos aqui, tem. Que é o tal legume, ainda bem que a tia Dina falou em legumes. É, os legumes fazem sempre muito bem. Exatamente. E eu adoro legumes. E ajuda a saciar. O truque é comermos coisas que nos façam saciar, para não estarmos sempre a beliscar. E esperarmos então as três e três horas. Cabe pessoas dizem, ah, mas é errado, está sempre a comer, o metabolismo fica lento. Não, desde que a pessoa não ultrapasse o número de calorias que deve comer, mas para cada indivíduo existe um número de calorias. Nem todo mundo é igual, porque nós não temos todos o mesmo peso. Então devemos sempre consultar o nutricionista para saber qual é que é o número de calorias ideal para cada pessoa. Para cada pessoa. Exatamente. Para cada pessoa, cada pessoa é uma pessoa. As dietas não é, ah, a Mimi vai dar uma tua dieta que eu vou fazer. Não funciona bem assim. Pois, pois é. Também não perdem o sabalito da Mimi. Cada um, cada tampa, nela com a sua tampa. Por isso vale a pena dar uma tua dieta, que é isso. Nada disso, né? Uma coisa. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Uma coisa que até começou a dizer, ah, mas eu fiz a tua dieta e não emagreci nada, a tua nutricionista não me presta. Não, porque o teu metabolismo não é igual a outra pessoa que tu deste a dieta. Nada de copianços, meus queridos. Bom, muito obrigada, doutora Irene. Obrigada, eu, tia Nina. Silva, continuas aí na cozinha e vais continuar. Puseste, colocaste os espinafes e agora vai o repolho. Exatamente. É isso. E o nosso tacho ali, o nosso soteiro continua a ficar lindo e maravilhoso.